E aí pessoal, tudo bem com vocês? No vídeo de hoje eu vou mostrar meu equipamento que eu uso para gravar os vídeos e também equipamento fotográfico que eu uso para fazer meus trabalhos que eu também sou fotógrafo. Então eu vou começar aqui. Antes de mais nada agradecer aí aos membros e apoiadores, membros no canal e os apoiadores que estão todo mês aí contribuindo. Valeu mesmo. E vamos também agradecer a todo mundo que está comentando nos vídeos. É sempre bom ver o feedback de vocês. Então se você puder comentar, agradeço bastante. Comenta qualquer coisa, isso ajuda muito aqui no canal também. E se você puder também dar o like, os vídeos que você assistir no canal e gostar, não esquece de deixar o like, 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 like. Também se você ainda não é inscrito, se inscrever aqui no canal para que a gente saiba quantas pessoas realmente curtem o conteúdo. Então vamos começar aqui o vídeo. Vamos começar o vídeo mostrando o gravador de áudio que eu uso. o vídeo, que é esse aqui, o Zoom H5. Ele tem esses microfones aqui em cima, que são microfones que estão meio que cruzados aqui. Olha só, deixa eu ver, deixa eu ver, tem um lugar que tem escrito aqui, o lado direito e o lado esquerdo. E aqui eu tenho o controle de ganho, ele também tem duas entradas aqui, para mais dois microfones ou instrumentos, se eu quiser. E aqui eu tenho o controle de ganho de cada um dos canais, aqui está aparecendo o lado direito e o lado esquerdo. Então esse microfone eu comprei em 2014, não, 2015 eu acho. E ele está um pouco detonado, né, porque o acabamento emborrachado, ele foi saindo. E acabou ficando assim, né, nesse estado, parece que foi, parece que está bem judiado, mas na verdade foi o acabamento de borrachado que foi desgastando. A ideia sobrou um pouquinho aqui, parece que está sujo, né, mas é o acabamento que é realmente muito ruim, né. Não sei se é a temperatura do Brasil, acaba contribuindo para que fique ruim depois, né. Então esse é o equipamento principal, né, que é o de áudio. E essa câmera aqui, eu usei muito no início do canal, que é uma Panasonic FZ100. É uma câmera super zoom, né, não é profissional. É uma câmera que dá para gravar até em áudio estéreo, né, tem aqui, ó, meus microfones. Lá de direita, lá de esquerda, eu fiz vários vídeos usando esse recurso aqui. E é uma câmera bem simples, né, porém tem um zoom aí de 24x, né. Tem 14 megapixels e dá, acendeu para fazer muitos vídeos legais com ela, né. Tem um leite leica, ainda hoje eu usei ela para fazer um vídeo, não me lembro qual foi. Ela tem flash também. É uma câmera legalzinha. E a minha câmera que eu uso de fotografia mesmo é essa aqui, né. É uma Canon 6D, que ela é muito boa para fotografia, para vídeo ela não é tão boa assim, mas ela filma em Full HD. E aqui está, não sei se vocês estão ouvindo os barulhos aí dos vizinhos, né, arrastando móveis aí, porque eu estou gravando aqui à tarde, então não tem como, não tem barulho, né. Aqui a entrada, né, está sem cartão. E a ruim dela é que ela não tem o display, que é móvel, né, que dá para virar e girar em várias posições, né. Então, esse é o ponto fraco dela também, ela não tem flash embutido, né. Mas é uma boa câmera, né, você pode colocar vários tipos de lentes diferentes. É uma câmera relativamente antiga. O modelo dela, eu acho que é de 2012, se eu não me engano. Mas até hoje, muitos fotógrafos ainda usam. Porque ela é Full Frame, né, então ela tem uma qualidade de imagem muito alta. E aqui é uma lente, né, uma das lentes que eu uso. Essa é a lente 17-40mm L. Essa lente eu comprei recentemente, usada. Não usei muito ela ainda, porque eu tinha antes uma lente 24mm, que era uma lente assim, de um pequeno, né. Eu acabei vendendo 24mm, fiquei só com essa. Que essa aqui, ela é bem pequenininha, a câmera fica leve, né. Porque essa câmera, por si só, já é pesada, né. Ela pesa aí, eu acho que uns... É... 600 gramas ou mais. Então, ela é bem pesada. E eu também tenho uma lente de 70-200mm, só que está na manutenção. E, bom, de fotografia é basicamente isso, né. Eu também tenho esse flash. É um YN685, da Yungnu. Modelo bem simples, né. Tem essas coisinhas aqui. Eu estou gravando com o headset, né. Então, exatamente para mostrar para vocês o equipamento que eu uso com esse zoom aqui. Então, eu não estou gravando áudio muito bom. Espero que esse áudio esteja ficando bom, porque eu não estou nem ouvindo o que eu estou fazendo aqui. Bom, deixa eu ver o que mais aqui. Também tem esse drone, né. Que é um drone Mavic Mini. Que eu uso para os vídeos de drone. As imagens aéreas, né. Vocês veem. Um drone que pesa apenas 249 gramas. Está até que escrito 249 gramas. É um drone bem versátil. Dá para levar facilmente na bagagem. Ele dá para filmar aí cerca de... Acho que uns 25 minutos. Então, a autonomia dele é muito boa. Também tem essa GoProzinha. GoPro 5. Que eu usei em alguns vídeos do canal também. Modelo bem legal. Também tenho esse... DJI Pocket. Pocket. Que eu usei em poucos vídeos aqui do canal. Usei naquele vídeo de corridas de carrinhos, né. E eu usei também a GoPro nesse vídeo, né. Se você ainda não viu, dá uma olhada lá. No vídeo de corrida que eu filmei de Hot Wheels. Esse é um equipamento novo que eu tenho, de iluminação. É um ring light pequeno. Eu também tenho um ring light grande. Que está guardado lá. Que eu esqueci de pegar. Então, esse ring light funciona com USB. É simplesinho, né. Eu mostrei em uma live ele. Deixa eu ver o que mais. Também para iluminação uso esse aqui. Que esse aqui eu uso mais na fotografia. E coisas como alimentos, né. Coisas que ficam paradas assim. Eu tenho já há algum tempo, né. Acho que uns dois anos. É muito bom. Que esse é o Y300 Air. Deixa eu ver o que mais. Bom, eu acho que basicamente esse, né. Os equipamentos principais. E também uso celular, né. Que esse é Galaxy S7. Quer dizer, S9 Plus. O Galaxy da Samsung S9 Plus. Que é o celular que eu estou usando para filmar esse vídeo aqui. Então. Também tem um outro flash. Que é um flash bem antigo. Da Canon. Que é bem antigão mesmo. Que eu uso pouco. Uso mais esse flash aí. Bom, é isso aí pessoal. Esse é o vídeo de hoje. Há pedidos, né. Alguns inscritos pediram para gravar um vídeo mostrando meus equipamentos. Então, é basicamente isso. Gravação do áudio, né. Vídeo. Então, eu também tinha uma câmera, a T5i. Que eu vendi. Então, não tenho mais essa câmera. A T5i. Fiquei usando só a 6D da Canon. E eu gostaria muito de migrar, né. Para mirrorless. Ou então, uma câmera mais leve, né. Porque essa aqui realmente pesa muito. E para viagem, é chato levar ela, né. Porque as minhas fotos de viagem eu faço com essa câmera aqui. Os vídeos de viagem eu faço mais com o celular. Ou GoPro. E drone também. Então, é isso aí pessoal. Obrigado por acompanhar esse vídeo. Espero que vocês tenham gostado. Se você curtiu, não esquece de deixar o like. Porque isso ajuda muitíssimo aqui na divulgação do YouTube, né. O YouTube divulga meus vídeos aí com uma recomendação. Baseado basicamente nos likes e interações aí de comentários. Então, se você quiser ajudar realmente o canal. Você pode deixar seu like e comentar, né. Não esquece de comentar também. E também se inscrever. Se você ainda não é inscrito. Pode se inscrever e clicar no sininho para receber notificações. E também, se você quiser realmente ajudar o canal a crescer cada vez mais. Ajudar a que a gente continue fazendo vídeos cada vez melhores. Você pode se tornar membro do canal clicando no botão seja membro. E também, ou se tornar apoiador do canal clicando no link que está na descrição do site apoia.se. E aí, ajudando o canal, você pode ter benefícios aí. A partir de R$ 2,99 por mês, você pode se tornar um membro. Então, confere lá. E ajuda a gente a continuar firme e forte aqui no YouTube fazendo vídeos ASMR. Temos lives exclusivas, né. Temos lives exclusivas para membros. Então, eu tive recentemente uma live exclusiva para os membros e apoiadores do canal. Foi muito legal. E é muito bom estar com vocês, né. Vocês... Um bate-papo bem legal a gente teve. Então, é isso aí, pessoal. Obrigado. E até a próxima. Tchau, 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 tchau. Boas festas. E... Tchau, 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 tchau